Acredite que existe a verdadeira bondade, que existe a santidade, que existe o heroísmo. Acredite nessas coisas, porque elas existem mesmo. Agora, na sociedade brasileira elas não fazem parte. A mesquinharia é obrigatória. É disso que você tem que livrar, não é tanto do país. Para você incorporar efetivamente valores humanos, é preciso que eles tenham chegado para você através da documentação histórica e da educação. E aquilo vai sendo passado de geração. Passado de muitas maneiras, passado através de livros, passado através de personalidades que você conhece, pessoas que você conhece que encarnam aquilo. Personalidades admiráveis que você conhece e que de algum modo encarnam aquilo. Personalidades de sábios, de heróis, de santos, etc. Se não tem isto, então, meu filho, os seus modelos são tirados do programa do Faustão, da Folha de São Paulo, da USP, e é tudo muito pequeno e muito mesquinho demais. Você vê a nossa própria literatura, ela praticamente só tem mesquinharia. O ex-ministro da Cultura, Jerônimo Moscardo, dizia que temas da literatura brasileira são os seguintes. Ah, ele usou a minha cueca. Então, esses são os problemas, as bagatelas de que fala. Então, a primeira maneira de você se livrar disso é você confessar isto. Dizer, olha, aqui eu sou um cara que só vivo na mesquinharia, no insignificante, eu não conheço nada de grandioso, está certo? E quando eu vejo, eu acho esquisito e fujo e não acredito que existe. Para o brasileiro, eu não acredito que existe virtude, eu não acredito que existem pessoas boas. Nem isso eu acredito. Pessoa boa, parece que dá um exemplo de pessoa boa, daí eles dizem, ah, o Betinho. Eu ainda conheci algumas pessoas boas. Eu conheci o Dr. Miller, conheci o padre Miguel Pedroso, conheci o padre Caetano de Vasconcelos. São pessoas de outras épocas. Você via que elas incorporavam algum valor, que não vinha da cultura brasileira. Vinha da formação religiosa que tiveram, e no caso do Miller, da cultura suíça que ele tinha absorvido, e da influência que teve, da influência pessoal do Zonde, que era uma grandeza extraordinária. Então, muitas coisas você tem que incorporar através de imaginação. E quando você viajar pelo mundo, se tiver a oportunidade, procura as coisas mais antigas, e procura ver há quanto tempo elas estão lá. Por exemplo, quando viajei pela França, e vi um aqueduto construído por Júlio César, um aqueduto em quilômetros, em quilômetros, em quilômetros, em quilômetros, que levava água para uma cidade. Eu digo, você vê aquela obra de engenharia feita dois mil anos atrás? Eu digo, os caras não conseguiam construir um negócio desse hoje. E, quando você vê aquelas catedrais antigas, que foram construídas com sacrifício de muitas gerações, você vê aquele negócio imenso, como os caras levantavam a pedra até lá, quanta gente deve ter morrido, dado a sua vida. Dado, assim, com prazer, como sacrifício para o Cristo, para construir isso aí. Então, eles dizem, bom, também no Brasil muita gente morreu, por exemplo, para fazer a ponte Rio Niterói, mas não foi pelo mesmo motivo. Então, não incorpora um valor humano, muito menos um valor divino. Então, o mundo está cheio de coisas grandiosas, maravilhosas, onde tem o sinal de Deus, o sinal da eternidade marcado na história. Aproxime-se disso, absorva isso. Não vai só pelo gosto. Ah, eu gosto disso, eu gosto de ouvir barra. Para com esse negócio. Se você vai só pelo que você gosta, você vai gostar sempre da mesma coisa e vai entrar no repetitivo. Não se trata do gostar. Trata de absorver e compreender. Leia as vidas dos santos. Mas não vem com um negócio de carolice para cima de mim. As pessoas, elas lêem um pouco disso, elas já começam a falar em linguagem evangélica. Ou então, abre a boca, parece que São Tomás de Aquino está falando. Isso é tudo, vamos dizer, é imitação grosseira. Você tem que imitar o fundo. Então, faça o seguinte teste. Experimente ser bom. Ser muito bom. Generoso. Perdoar sempre as pessoas. Sempre, sempre, sempre. Por dentro e por fora. Já tentou isso alguma vez? Ou faça outro experimento mental. Diga assim, de agora para diante, tudo que me acontecer é culpa minha. Não vou culpar mais ninguém. Isso não é bem verdade, mas é uma disciplina. Não é isso? Quando você se irritar por pequena coisa, engula, fique quieto e faz de conta que não aconteceu. Porque não tem coisa mais deprimente e mais prejudicial do que você se irritar por pequenas coisas. Por exemplo, com crianças. A criança, sei lá, derruba um prato. Então, você fica louco da vida. Eu digo, por quê? É um pecado derrubar o prato? A criança cagou na fralda na hora que você estava pensando em outra coisa. É pecado? Ela fez alguma coisa moralmente errada? Mesmo que fosse moralmente errada, não é para você condenar. Então, pensa assim, aquilo me incomodou. Eu falo, mas é pecado incomodar você? Quem é você? Então, assim, olha. Não é pecado incomodar o Olavo. Não é pecado encher o saco do Olavo. Então, por que eu vou ficar bravo com essas coisas? Pensa assim, da hora de dentro eu só ficarei bravo com aquilo que ofenderam nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Senhora, ou Espírito Santo. Se ofender só a mim, me nefrega. Experimenta isso. Daí você vai ver que mesmo que você esteja no Brasil, sem a ocasião de sair daí, você já vai se elevar acima da sociedade. Claro que você vai sofrer, as pessoas não vão te entender, mas... E daí? Qual é o problema de não te entenderem? Quem jamais foi compreendido neste mundo? Então, assim, acredita que existe a verdadeira bondade, que existe a santidade, que existe o heroísmo. Acredita nessas coisas, porque elas existem mesmo. Agora, na sociedade brasileira elas não fazem parte. A mesquinharia é obrigatória. É disso que você tem que livrar. Não é tanto do país. Mas ele não adentro. O brasileiro sai do país e ele vai estar lá observando a Catedral de Chartres, como ele observaria um supermercado. não é isso? Esses ministros, os autofuncionários brasileiros, eles vêm aqui só para comprar bujiganga. Dona Dilma, o que você acha que ela vem fazer aqui? O pessoal entra aqui e sai daqui e diz, ah, bom, deixa eu ler os livros do Thomas Jefferson, eu leio os discursos de Lincoln, eu leio o que George Washington ensinou a aprender sobre a guerra civil. Afinal, enquanto existe uma experiência histórica aqui e muito rica, não, o pessoal não quer saber de nada, eles querem ir comprar bujiganga em Miami. e ainda sai julgando o país, é uma coisa incrível. Olha, isso aí eu aprendi há muito tempo que a gente não deve ser assim. Você deve ser um bom viajante. Quando você chega num país, você deve tentar ver tudo com amor e com respeito. E não você já ficar criticando o país, afinal de contas você acabou de chegar, porra, né? Então, os países que eu visitei, eu tenho muito amor por eles, até pelo México, o México foi o que eu menos gostei. O México teve muita coisa ruim lá, muita bucharia, etc, etc. Mas eu digo, pô, mas eu raramente vi um povo tão alegre quanto o mexicano, e a música popular tão maravilhosa quanto a mexicana, que dá de 10 a 0 na brasileira. Na Colômbia, na Romênia, eu vi modos diferentes de ser que trazem em si uma virtude, uma riqueza, e aqui na América, então, nem se fala. O que eu vi de exemplo de bondade, de honradez aqui, mas pessoas comuns, você tem que entender. Uma coisa fundamental, o americano se preocupa sempre o seguinte, qual é a coisa certa que eu devo fazer? O brasileiro nunca faz essa pergunta. Ele paga o princípio de que ele é o certo, ele é a encarnação do bem, e o que for contra ele está errado. Então, nunca aprendi nada, porra.